Pode? Um, dois, três... Olá! Hoje estamos aqui nessa casa, gente, que está sensacional e é pouco, tá? É uma vacation home, tá sendo vendida, todas as informações estão aqui embaixo. Ela fica localizada no Reunion Resort, e assim, esse condomínio também é um espetáculo. Essa casa tem 3.085 square feet, ela é grande. Quando você entra nela, você não dá nada, mas aí você vai vendo os cômodos. Essa cozinha aqui é uma sala e cozinha integrada, tá? Lembrando que é uma vacation home, então normalmente as cozinhas não são enormes, não. Mas elas são ótimas pra quem está viajando. E se você quiser morar aqui também é uma possibilidade, tá? Vamos pra sala. A sala de TV, né? A sala de estar. Temos esse painel belíssimo aqui pra sua TV. Imagina, gente, ser sentado aqui vendo uma TV pertinho da Disney. Ah, pra mim é outro nível, né? E temos alguns nichos também. Aí você vai se perguntar, Jennifer, mas está tão bonita. Vem com a casa? Para sua surpresa, vem. Então você vai comprar a casa com tudo que está aqui dentro. Não vai ter nenhum ator de cabeça, né? E logo ali à frente a gente tem a mesa de jantar. Ela suporta aqui seis pessoas, tá? Mas também a gente tem a bancada da cozinha, caso você vier com muita gente. Ainda tem esse suporte aqui também. Agora olha essa varanda. Olha, eu se morasse aqui não ia querer outra vida não, viu? Porque olha essa paz, olha essa brisa. E logo à frente a gente ainda tem um parquinho também, caso vocês tiverem crianças. Gente, sensacional assim. E até agora é uma casa no aval, não é mesmo? Mas fica por aí, porque olha só. Cada cômodo daqui em diante é uma surpresa diferente. Vem. Eu já volto nesse, mas só vou dar uma dica, ó. Pra quem pegar essa referência aqui, pegou. E chegamos ao nosso primeiro Master Room. Como vocês podem ver, eles colocaram aqui uma cama king maravilhosa. Eles chamam de Master Room porque é como se fosse a nossa suíte aí no Brasil. E eu falei que eu ia voltar naquele quartinho com a porta especial. Mas primeiro, vamos dar uma olhada nesse lavabo aqui com o mesmo tema? Lindo, né? Mas tem mais. Esse cômodo aqui era usado como storage da casa. E olha o que eles transformaram. Fãs de Harry Potter podem pirar agora. Sua escada é chata e eu posso provar. Daqui em diante, é loucura, loucura. E já se inscreve no canal se você estiver gostando. E comenta aqui qual foi seu cômodo favorito. Vamos para o primeiro quarto. Você sabe que vai ser bom quando você já tem um projetor no chão. É um jogo! Gente, eu não sou bom em jogo, eu sou bom em vender casa. Agora imagina, gente, ter seu próprio escorrega dentro do quarto. E pode ficar melhor. Não sei vocês, mas meu sonho de infância era ter uma beliche. Olha essa! E mantendo o tema Mickey, olha esse banheiro. Agora vamos para o próximo quarto aqui em cima. Aqui, como muitos já sabem, é um closet. Mentira, não é. Te enganei, né? É, na verdade, a lavanderia da casa, tá? E é muito conveniente a gente ter a lavanderia perto dos quartos, né? Quem tem essa responsabilidade na sua casa sabe disso. Vamos para o quarto. Fala um que foto fala mais do que mil palavras. Quanto vale um vídeo, então? Para! Isso não parece aquelas novelas de Agobo, onde a personagem não tem contas. Não tem problemas. Falando em contas, a administração dessa casa colocou aqui para a gente uma folha com alguns números, porque eu acho interessante a gente saber isso, tá? Em média, essa casa é alugada por dia de 500 a 550 dólares numa CISA, numa temporada baixa, tá? Numa temporada alta, ela pode fazer 725 dólares. Em média, por semana, essa casa pode fazer 3.896 dólares. E eles dizem aqui que ela é ocupada 28 semanas por ano. Demais, né? E como faturamento total, eles colocaram aqui 109.115 dólares. E aí, o que acharam? E agora vamos para o nosso grand finale. Lembra que eu falei para vocês que essa casa tinha duas casas? É, minha gente, vambora conferir. Estamos no tal dessa casa e sim, ela tem uma piscina no meu lado direito. E no meu lado esquerdo temos nosso listing agent. Like the video! Agora vamos conhecer a segunda casa que está logo ali atrás. Eu vou deixar o melhor para o final, tá? Então vamos subir as escadas agora. E se um escorregador já era bom, temos dois nessa casa. E esses quartos, gente, são praticamente integrados, vocês vão ver. Porque eles dividem um banheiro, tá? Mas olha essa decoração. Até o teto da cama tem estrelas. E a gente também tem uma TV do outro lado. E assim, vocês não precisam ir até a cozinha. Porque eles colocaram também aqui um frigobar. Temos também um Xbox aqui. Não tem como não gostar, né? Aqui, como eu disse para vocês, eles têm esse banheiro que é compartilhado com esse segundo quarto que está aqui à minha direita, tá? E o legal também é que a gente não tem aquela banheira. Porque muitas vezes, criança, é difícil de entrar e tal. Então eu gosto dessa ideia do box. E esse é o segundo quarto do tour de hoje com o tema Star Wars. Agora eu guardei o melhor para o final. Gente, acho que vocês não estão preparados. Pode? Um, dois, três... Uma sala de game e cinema para chamar de sua. Com o tema Back to the Future. Ó, gente, a gente vai começar aqui. A gente tem um fliperama. Tem esse jogo que é muito legal. É praticamente um hot zone em casa, né? E, claro, seis cadeiras super confortáveis para você assistir os seus filmes favoritos. O sistema de som, ele é todo integrado nas paredes, tudo que funciona por aqui. Aprenderam a não julgar um livro pela capa? Eu avisei. E só para vocês saberem, gente, Reunion é uma comunidade em Kissimmee. E aqui dentro tem de tudo. Restaurantes, quadras, concursos, piscina. E eles estão construindo uma piscina de ondas. Você tem noção do que é isso? Estão investindo um bilhão de dólares aqui dentro. E aí, gostaram? Se gostaram, não se esquece de se inscrever e gostar. Curtire esse vídeo para me ajudar na divulgação. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa comunidade, me manda um e-mail. Tudo está na descrição aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.